Morena Morena Se tu me ama Não me faça ingratidão Meus olhos vão marejando Sangrando meu coração Meus olhos vão marejando Sangrando meu coração Não possa esquecer o seu jeito Teu sorriso encantador Seu rostinho tão corado Tem o perfume da flor Seu rostinho tão corado Tem o perfume da flor Gira só o que gira e gira Vai girando como eu Lembrando da moreninha Que brindou os dias mil Lembrando da moreninha Que brindou os dias mil Que brindou os dias mil Que brindou os dias mil É de nós É de família importante É de família importante Disse que mora em Goiá Morena dos olhos pretos Tem um corvinho elegante Você casando comigo Vejo um futuro brilhão Desde que falei contigo Desde que falei contigo Tenho sofrido demais Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Moreninha de Goiá Deito na cama e não durmo Se durmo pego a sonhar Quando acordo e não te vejo Tristonho fico a chorar Eu já estou resolvido Em ir falar com seus pais Te pedir em casamento Pra seguir meus ideais E se tudo der certinho Por você não sofro mal Nós vamos viver juntinhos Moreninha de Goiá Esta história se passou Há muitos anos atrás Quando eu era boiadeiro Arrisquei até demais Fui buscar uma boiada No estado de Goiás A 25 de agosto Eu deixei Minas Gerais Também deixei meu amor A saudade era demais No prazo de quinze dias Eu recebi a boiada Pois a tropa no mangueiro Havia apionada Arrepicando berrante Saímos de madrugada Viajando sem cessar Naquela vida cansada Noite e dia galopando Pra encontrar com minha amada Sobre a relva empoeirada Sobre a relva empoeirada Minha boiada seguia Ao lado eu ia contente No lombo do ventania Meu cavalo relinchava Que meu corpo estremecia Do que ia acontecer Parece que ele sabia Chegando em Minas Gerais Foi grande minha paixão Ao receber um convite Que curtou meu coração No convite explicava A negra situação Aquela que eu tanto amava Os seus pais sem compaixão Me obrigaram a casar Com um moço de posição Gritando com a boiada Naquele esperado dia Passando a porta da igreja Todo mundo percebia A noiva estava tão triste Naquela hora sorria Fez que o padre acompanhasse Até a escadaria Me casei neste momento No lombo do ventania Despertar-se No lombo do ventania No lombo do ventania No lombo do ventania No lombo do ventania Fiquei muito apaixonado Por saber que este alguém Já não vivia a meu lado Sonhei com uma morena Que me faz um sofredor Sei que ela não me quer Perdi todo o seu amor Sonhei que estava contigo Passeando pela rua Você toda sorridente Banhada ao clarão da lua Nossos lábios se uniram Numa louca ansiedade Toda minha desentuja Se tornou felicidade Por maldade foi o sonho Que só me fez recordar Estava mesmo dormindo Me despertei a chorar Mas me conformo com a sorte Nada tenho a reclamar Até na hora da morte Com ela eu quero sonhar Música Música Vem das cidades que conheci E novamente quero visitar E novamente quero visitar Vou percorrer o estado Música 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 Se eu voltar Para em Montes Claros É meu paradigma Vira fora E três marinhos Lagoa da prata Música 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 E também vai E também vai minha saudação Até a do milho E dos boiades Vados de Minas A revelação Deste querido chão Os vitalei Passei por lá Também conheci Grandes valores Da moda cantei E com orgulho Eu quero saudar Ao Patrício filho Grandes companheiros Pauli Paulino E também Zé Cristal Aos Mami Mamita E rei dos catireiros Música Onde as Pacho E Uberaba Poços de Caldas E Araxá De Vinópolis E Uberlã E Tuiotaba Nem posso pensar São Gotá De Lagoa Formosa Em Bambuí Vou me descansar Araguari Presidente Olegal Cidade das Rosas Terra hospitaleira E também Carmo do Paranaí Viva Belo Horizonte A capital Migueira Em Bambuí Em Bambuí Em Bambuí Viva Eu não sou cigano, mas vivo na estrada, minha tropa é ligeira e tudo a minha estrada. Não tem residência, não tenho morada, durmo na barraca com meus camaradas. Nunca tive amor, nem rabo de saia, não sou Deus ordeiro, nada me atrapalha. Sou rei do gatilho, meu trinta não falha, o meu santo é forte, não perco a batalha. A minha tropa é toda de raça, é admirada por onde ela passa, sou como um cigano, vivo no interior. Sempre negociando joias de valor. Chegou no cassino e já vou entrando, a mulher bonita eu vou conquistando. Amanhece o dia, o sol vem raiando. Arrei minha tropa e vou me arretirando. 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 Desta paixão que hoje eu sinto em minha vida. Arrei minha tropa e vou me arretirando. Olha seu pé e minha tropa e vai entrar. Arrei minha tropa e vou me arretirando. Arrei minha tropa e bacana. Arrei minha tropa e vou me arretirando. Arrei minha tropa e vou me arretirando. E seus filhinhos a chamar de noite e dia Para aumentar ainda mais o meu fracasso Nem que as estrelas não brilhem no infinito Nem que a lua no céu não volte a brilhar Nunca me esqueço daquele beijo maldito Que só fizestes por você me apaixonar Ou esquecestes que fizeste um juramento De ser sincera frente ao altar do Senhor E esquecestes o sagrado mandamento Assim quebrando o triste drama me traçou Que lindo! Que lindo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você foi me iludir naquela sala de dança Aquele lencinho branco que vós me deu por lembrança Lenço branco é desengano e já perdi a esperança Moreninha arrependida devolva minha aliança Morena com seu desprezo eu já vivo acostumado Jesus também conformou e na cruz foi cravar Tire a aliança do dedo não quero mais o noivado Moreninha arrependida esqueça nosso passado Ai, ai, ai Música Uma bela cidade mineira Ai, eu amei uma linda menina Era filha de uma fazendeira Até hoje este amor me domina Mas o mundo é mesmo assim Tão injusto e cheio de maldade Pois aquela que eu conheci Teu amor eu perdi Só resta saudade Sei que ela vive chorando Quando ouve a minha voz Talvez sejas por me ver cantando Recordando o que houve entre nós Também sabe escreviva sofrer Se não canta ainda sofrer O que eu sinto ela sofre por mim O mundo é assim Nós sofremos igual Eu não conto o teu nome porque Jurei não revelar seu segredo Este amor não consigo esquecer Te amar eu também tenho medo Tô vivendo assim sem destino Nesta estrada tão cheia de espinho Tô sofrendo assim esta dor Perde teu amor e seus doces carinhos Meus amigos me perguntam Não quer saber do meu passado Só porque canto o sentido Diz que sou apaixonado Cantando quer explicar Que eles tão enganados E eu sou um homem feliz O destino assim que eles quero deixar explicado É por ter felicidades que hoje vivo a cantar Às vezes sinto saudades A ninguém posso negar Saudades não é motivo De um homem se apaixonar Deus me deu felicidade E pra matar a saudade Abençoou o meu lar Numa cidade mineira Fui nascido e fui criado Com quinze anos Com quinze anos deixei Este torrão adorado Daquele dia em diante Meu viver foi transformado Neste mundo aventureiro Hoje sou um violeiro E tenho meu lar honrado De um homem feliz Que ele mandou Peleu si Que ele mandou Meu amor, estou sofrendo, de paixão estou morrendo Não posso me conformar Meu peito está soluçando e meus olhos marejando Vive sempre reclamando para me logo voltar Tu sabes quanto te quero, que ansioso te espero Para acalmar minha dor De novo quero abraçar, para seus lábios beijar Minha dor transformará no lindo jardim de flor Eu vou seguindo sozinho Nesta estrada de espinho, de amargura e solidão Pois jurou e não cumpriu Um outro amor partiu E meu verguer destruiu Com a cruel dor da paixão Com a cruel dor da paixão Já estou velho, tenho cinquenta janeiro Sinto saudade de meus velhos companheiros Vejo meu laço, meu chapéu de boiadeiro Vejo minha bota e a goiaca sem dinheiro Vejo minha cela, minha besta machadeira Vesta velhinho, o meu cachorro campeiro E quando eu vejo uma boiada passar Sinto saudade de vontade de chorar Por isso eu quero por você ser lembrado Deste berrante que repica apaixonado Meu companheiro nos transportes de boiadas E nos discos sua história está gravada Porém eu peço quem ouvir pra não chorar Porque não tive uma vida brilhante Deixo este mundo e partirei muito contente Se vem juntinhos comigo for meu beante Estive antes sempre foi meu companheiro Na mucidade fui peão de boiadeiro Sempre tocando nas mentiras dos pantaneiros E bem contente atravessava a fronteira A meus colegas eu vou fazer um pedido Quando eu morrer e acabar a minha vida Este pedido que eu faço nesse estande Em minha cama colocar o meu berrante A minha vida buena A minha vida muita coisa é um pedido Se compañerrópilem aம A minha vida que eu faço esse negócio E feaghettiEU A minha vida programme A minha vida location é um pedido